A Comissão de Finanças e Tributação recebeu o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Ele apresentou aos deputados o relatório da execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2021. Foram apresentados os números referentes a temas como arrecadação do Estado, aplicação dos mínimos constitucionais em áreas como saúde e educação, repasses aos poderes e órgãos públicos e pagamento da dívida pública. O relatório apresentado comparou os anos de 2020 e 2021. 2021 está num processo de expansão da economia, basicamente da retração dos negócios em 2020, em função do redesenho do processo econômico devido à pandemia. Então, em 2020, a economia ficou restringida. O isolamento social fez com que as empresas procurassem novos tipos de negócio, elas olhassem para dentro das empresas para ver como sobreviver no mundo pós-pandemia. E isso foi bom do ponto de vista de expansão das empresas, tanto é que nós estamos gerando muito mais empregos que os outros anos, em relação à economia catarinense. A economia catarinense está crescendo três vezes mais do que a economia nacional, porque nós fizemos o dever de casa. Além de sanear as contas do Estado, nós conseguimos investir recursos em ambiente de negócios, em infraestrutura. Isso vai fazer com que as contas de 2022 sejam muito melhores que as de 2021 ainda. Conforme o diretor de Contabilidade e de Informações Fiscais do Estado, Jefferson Fernando Grande, no segundo quadrimestre de 2021, foi registrada uma receita de R$ 22,28 bilhões, contra uma despesa de R$ 19,81 bilhões, resultando em um superávit de R$ 2,47 bilhões. O diretor destacou a arrecadação bruta do Estado, que é o que de fato entra nos cofres do governo. Em termos de participação, impostos e taxas somam 75,9% da receita bruta arrecadada. Com relação aos repasses obrigatórios que o Poder Executivo faz com base na receita líquida disponível, os valores ultrapassaram os R$ 3,2 bilhões. Foram destinados R$ 1,4 milhões para o Tribunal de Justiça, R$ 646 milhões para a Assembleia Legislativa, R$ 592 milhões para o Ministério Público de Santa Catarina, R$ 247 milhões para o Tribunal de Contas do Estado, R$ 371 milhões para o DESC e R$ 25 milhões para o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos do Estado. Ao final da explanação, os deputados que integram a Comissão de Finanças apresentaram suas considerações e questionamentos ao secretário.